Música Buenas gurizada, tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu tô aqui pra falar do Dark Scarlet Que é um pedal de high gain da Sot Custon Shop Sot Custon Shop é a minha parceria de pedal birds, cara Eu tenho dois deles que são, cara, de extrema qualidade E agora eles estão fabricando pedais também Se você não viu ainda, aqui no meu canal do YouTube Já tem o review do Tom Clean Que é um pedal de drive transparente Numa pegada bem concentrada Top pra caramba pra você que toca Principalmente o worship e gosta daquela pegada mais John Mayer, por exemplo Também já tem aqui o review do Ode Clássico Aquele overdrive clássico Que, cara, você tem do rock and roll aí Que dá pra tocar uma infinidade de coisas Eu mostro tudo isso no review Se você não viu, ó Esses dois pedais vão estar aparecendo aqui no card É só clicar e ele vai direcionar pra esse vídeo E hoje eu tô aqui pra falar do barulhento Da família Sot Custon Shop Que é o Dark Scarlet Que ele tem uma pegada mais pro lado do Anglic Shard Que é de high gain mesmo Pra esse review eu tô usando a minha SGT Telecaster TC Classic AA, né E cabo Santo Ângelo Ele tá plugado no meu Bantamp Blue Jay Todo fletado E ele tá microfonado, né Pelo microfone, o gabinete, né Microfone S57 Que é o microfone da Santo Ângelo Especial pra microfonar gabinetes, instrumentos Um microfone bem bacana Cara, desde que chegou eu tenho usado muito ele E o som da guitarra clean Tá vindo assim, ó Tocar uma vaneira aqui É, que bairro, né E eu agradecer aqui também a presença da patroa Que tá sempre me acompanhando Um beijo, amor Você tem que aparecer mais Você antigamente se aparecia mais aqui Ah, ela foi aparecida, né Mas tem que aparecer Muito bem, cara, muito bem Vamos ligar essa maquininha aqui Pra vocês sacarem como é que fica o som dela Tá fletado Saca só o som desse pedal fletado Já dá pra tocar os quotes, hein O Weiner Dog Na botulka, Rai Que bárbaro, vai ter os dedos rápidos assim lá no céu Que bairro, né Mas é isso aí, cara Você já viu que ele entrou queimando E tá todo fletado Bom, vamos apresentar esse cara aqui, né O primeiro knob aqui de cima A gente tem o knob de tone O knob da direita A gente tem o knob de volume O da esquerda é o de ganho E aqui embaixo a gente tem um knob chamado air, né Que ele atua meio que como se fosse um presença Digamos assim Sabe, podendo trabalhar frequências mais graves Mais agudas Junto com o tone Então fica uma coisa bem legal A gente vai trabalhar com ele Pra vocês sacarem o som E também tem aqui a chave de três posições Que trabalha o quão comprimido o som você quer Por exemplo, a chave que tá aqui mais baixo Ele trabalha bastante comprimido, né Então fica bem distorcido A chave de cima fica médio comprimido E a do meio fica bem pouca compressão Então ele vem aquele som bem quente Bem seco mesmo E eu vou mostrar todas elas pra você O primeiro knob que eu vou mexer É o knob do ganho A gente vai descer aqui, ó Olha Olha no zero como é que ele fica Já lembra aqueles drives mais clássicos, assim Tipo o burn Bacana Olha o patrô aqui Ficou bacana, né Vamos subir um pouco agora até o quatro Mais um pouquinho? Mais Aí Olha o quadro Já veio valendo O interessante aqui Até vou diminuir um pouquinho, cara Por exemplo, que nem com a telecaste aqui Com o captador do braço Esse som de drive já me lembra muito O drive de um amplificador valvulado Assim, com o ganho no mar Vamos tocar os estipos revolvings, né? Cara, que solzeiro que vem Vamos aumentar ele lá em cima agora Lá no talo Vamos colocar aqui Ó Perceba que já entrou uma sujeirinha no sinal Pedal de high gain tem isso Normal Vamos colocar aqui Sete e meio, patrô? Tá reto, sim Isso Ela não sabe Quem que não sabe Ver a hora No relógio de ponteiro Quem? Aqui ele já entrou Quem? Boa hora Cara do céu Que drive nervosão, hein? Tudo podia tocar hoje de diferente Vamos tocar um ósseo Versão do Zach Wilde, né? Com bastante ganho, né? Outra coisa Paul Gilbert O Racer X, né? Na verdade Cara, que solzeiro, cara Tá entrando queimando Muito bem Agora a gente vai voltar Com o ganho no meio aqui Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Meio dia, patrô Muito bem Muito bem Bom, no nobe de volume Eu não vou mexer Né? Porque não preciso Senão vai saturar o sinal Bom, o próximo nobe Que eu vou mexer É o nobe de tone Vamos zerar ele Olha como ele fecha o sinal Para você que precisa De um som um pouco mais fechado Por exemplo Eu uso uma extrato Com captadores Com característica mais vintage Que é mais estalado O som Fecha o tone Já vem valendo, né? Agora a gente vai colocar Do lado do agudo Percebe que ele abre Principalmente aqui O captador do braço Ele fica bem estalado Muito bem Vamos voltar ele no meio agora Um pouquinho mais Um pouquinho mais Queria mais uma vez Agradecer aqui Uma salva de palmas De vocês Para a minha assistente Para a minha paquita Do meu coração A paquita foi boa Muito bem Agora a gente vai mexer No nobe air Olha Vamos fechar ele Perceba que ele Trabalha nas frequências graves Olha Como se fosse um presente Olha Vamos ver como ele Trabalhou Ele fechou Mais que o tone Vamos colocar agora Para o lado do agudo Vamos ver Olha como ele abre O sinal O patrão me tira Não sabe Que eu fico me macegando Dá para tocar Os outros vídeos Já me lembrou Cara Cara Que sonzeira Tá no meio Patrova Me ajuda Me ajuda Me ajuda Volta 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 para cá Ela fez sinal Quebra Agora eu vou mexer Na chavinha Que trabalha a parte Do quão comprimido Que isso aqui é o som Essa é a primeira opção Que está bem distorcido Como vocês estão vendo Vamos colocar agora Na segunda Mais comprimida Perceba que O volume aumenta Já entrou Né Já Qual é que é Tem que fazer cara feia Para tocar Quanto mais alto Mais distorcido Tem que fazer mais cara feia Mais cara feia Como diz o Matias Angry Face Cara feia Nem que você queira fazer uma cara feia Não Você não vale Você é destacado Que barra verdade Muito bem Olha Olha A terceira opção Que é menos comprimida O som vem mais alto ainda E mais seco Está quase ao ponto de saturar Até vou baixar um pouquinho O sinal Só para mim poder mexer no ganho Para vocês verem como é que fica Olha o que eu falei Do amp Drive de amplificador Né Nessa opção Que tem Menos compreensão Compre Compressão Isso Muito bem Muito bem Cara olha Olha que bonito que fica o som Você consegue um timbre mais Mais para o lado vintage também Que som zero Muito bem Então eu vou fazer o seguinte Agora eu vou voltar a chavinha No menos comprimido Vou colocar o ganho no meio de novo Mais 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 Muito bem E vou fazer isso aqui Gurizada Vou pegar a Les Paul Hipfone agora Para vocês sacarem como é que fica Com a Les Paul Vamos lá Enquanto eles vão cantar o aluno Vamos Muito bem Já manda um inscrito aqui Patrocina nós Hipfone Brasil Patrocina nós Hipfone Brasil Semiacústica Semiacústica .com.br Isto Isto Mimu Ah que bárbaro Coloca assim ó Duvido Duvido Cara Com a Les Paul Bom Les Paul Né Hamburger Com um drive Ai ganho assim Tipo É par Entendeu? Funciona Não tem nem o que ver Olha Vamos mexer no ganho Detalhe Eu voltei a chavinha Para baixo aqui Né Para mostrar a parte Mais comprimida do sinal Vamos Vamos diminuir o ganho Vamos colocar aqui No 2,5 Digamos assim Acho que está no 3 até E meio Já dá para tocar o Sr. Perry Dá para tocar aqui mais HDC Cara Que sonzeira Vamos ver agora Com ele lá em cima Com o ganho Quase no máximo Dá para tocar os Metallica Tocar os Dream Theater Puta patroa agora ela Perdão da palavra Até inclusive Mas Está aí uma banda Que eu nunca toquei em nada Não Me lembro de uma música deles É Vem aqui e canta Vem aqui e canta Vem aqui e canta Não, mas parece que eu estou com a cara de jeito Cara, mas está aí Está aí uma banda Que eu nunca parei Para tirar nada Poster no meu quarto Tinha a camiseta Brincadeira Brincadeira hein Tinha uma camisetona Deu uma foto Taylor I love you Cara até careca Já está Bom, eu ia tocar um Dream Theater Mas você acabou Tocar o riff da Sacrifice Song Cara feio Muito bem Muito bem Vamos trabalhar com o Tony agora de novo Fechou o Tony Fechou o sinal Muito bem Vamos aumentar agora o Tony lá em cima Fica bem aberto o sinal Cara Agora a gente vai mexer nesse knob de Air Perceba como ele trabalha Como se fosse um Presença Ele vai para o lado do grave No pub underground Eu toquei duas vezes com a minha banda de rock lá Qualquer hora dessa eu vou fazer um vídeo para falar da minha banda de rock que eu tive Meu Deus Que guerra Que guerra Vamos colocar para o lado Agora mais aberto Olha aí Versão ao vivo Não, eu to fazendo mais rápido mesmo Mas vai assim No clipe No clipe ele vai Ele vai sem paleta Ele erga a mão para cima Daí ao vivo ele Me chutou a cabeça Primeira vez que eu assisti um show do Do Angle Não deixa de ser genial Mas a primeira vez Cara, eu fiquei crente que eu ia ver ele com a mão erguida para cima Fazendo ligado lá Paletinho Eu falei E eu me arrebentando E eu me arrebentando para fazer os ligados Faz parte O Pedro chega e está musculoso Pensa quanto o Angus não fez a gurizada adreinar essa frase ligado Nossa Mas é um mango mesmo É um Muito bem Vamos voltar agora no meio No meio, no meio, no meio Passou? Aí Muito bem Olha a chave agora Médio comprimido E menos compressão Que é a chave do meio Aí o volume vai lá em cima Perceba que o som fica mais seco e com mais dinâmica Se você toca bem fraquinho O som fica praticamente clean Quanto mais força você coloca, mais drarire Tocar aqui o arpejo O contato da sótico som só para você adquirir esse pedal Tem que tocar no tempo Vai estar aqui na descrição do vídeo E detalhe Já se inscreve no nosso canal Se inscreve no nosso canal Curtiu esse vídeo? Se inscreve no nosso canal Deixe os seus comentários Me diz o que você achou desse pedal O patroa já me segurou Você sabe me dizer o contato do melhor professor de guitarra do sul do universo Está aqui Está aqui Olha aqui patroa Está aparecendo ali embaixo Tem interesse nas nossas aulas? Cara, já sabe né Curso via Skype Via WhatsApp Linguagem simples objetiva Curso completo Curso completo Com acompanhamento do professor E aqui esse lance O acompanhamento funciona Você tem meu contato Tanto que esses tempos clonaram o nosso WhatsApp Tanto que tem o contato Todo mundo tem o contato Tanto que clonaram Deu um pepino piazado Que vocês não tem noção Mas faz parte Está tudo certo Graças a Deus Então tem interesse Chama no WhatsApp Que a gente explica para vocês Como é que funciona A sorte que o Sun Shop Muito obrigado O Bruno lá Cara Você está louco Só pedaço top Até inclusive Quero ver se eu faço um vídeo Tocando Mostrando o som dos três Juntos Porque ficou bem certinho A escadinha Um drive transparente Um drive médio E esse aqui Raigen Que vem porreta mesmo Para incomodar as pessoas Queimando o chão Queimando o chão Mas é isso aí Não se esqueça de se inscrever No nosso canal Deixar seu like Deixar seu comentário Me medir Se puder também Já vire membro do canal Se puder Vire membro Se não puder Deixe Até aliás Sobre essa história De virar membro Vai rolar muita coisa Interessante Para quem é membro Do canal Se você ainda não é Então Lives exclusivas Lives exclusivas Para quem é membro Abordando assuntos Para ajudar você Desenvolvendo a guitarra Então Se você não é membro Não se bobeio Não se bobeio Você está se bobeando Né Mas é isso aí Vou terminar fazendo Aquele sonzinho Tamo junto Muito obrigado Por assistir esse vídeo E é isso aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri